A UFSJ já abriu dois editais para propostas artísticas para o inverno cultural em 2016 e eu estou aqui com a Mônica Mondaine, que é uma das gerentes do inverno cultural. Mônica, conta pra gente quais são as condições gerais dos editais. Bom, para se inscrever nos editais, a gente aceita os grupos de teatro, grupos de música, dança, artesãos locais. A intenção desse edital é justamente trazer o artista local para apresentar suas propostas artísticas e proporcionar o intercâmbio artístico-cultural entre as regiões em que o inverno acontece. Hoje nós estamos em quatro regiões do estado de Minas Gerais, o que nos confere o título de maior festival de artes integradas de Minas e os editais vêm nesse sentido de proporcionar ao artista local essa troca de saberes, a sua qualificação, profissionalização como artista. E quem pode se inscrever? O edital para propostas de eventos de música e eventos de arte cênica, dança, teatro e circo, só pessoas jurídicas, empresas do ramo que podem se inscrever, microempreendedor individual. E o edital para as propostas de oficinas, palestras, contação de histórias, exposições, mostras de cinema e vídeo, também pessoas físicas. O pequeno artesão, aquele que quer dividir o seu conhecimento, que quer palestrar sobre a integração da arte na localidade, ele pode se inscrever. E onde as inscrições são feitas, então? As inscrições serão estritamente online, no sistema interno da universidade e vai estar disponível na página oficial do Inverno, que é invernocultural.fsj.edu.br. Aí o link vai abrir para o proponente e ele faz a inscrição da proposta. E qual é o prazo das inscrições? As inscrições começam no dia 23 de março e vão até o dia 11 de abril. Então, fica ligado com essa data aí. Muito obrigado, Mônica. Tá aí para você que é artista, então, uma opção muito legal, Adriano Moura, para o Jornal Regional.